E aí galera, pescaria de negão pescador aí, ó Topeço as peixes aí, ó Soltou lá Cedo Topeço as peixes aí, ó Pescaria aí foi assim Quando saiu as caranhas aí, ó Ficou matar Três piranhas ali, ó Olha o tamanho das peixes, ó As lajes, o tamanho das mangas rosas As lajotas aí, ó As bicudas Essas caranhas, viu galera Que saiu hoje, no lance aí mesmo Que usou o São Francisco Topeço as peixes aí Aí que você vê, ó As tabas As bicudas Vai deixando aí seu like, seu comentário Essa pergunta, essa dúvida E aí que nós pegamos essa daí Foi quem mostrou o Traiano lá no canal Azeite 35 Maia de 14 Topeço esses peixes aí, viu Deixa seu like aí Deixa seu comentário Essa pergunta aí Sabe o Vai ficando pelo aqui Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau Tchau